Boa tarde, Rio TV Câmara. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Minuto Cor. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro e mais um dia de muito calor na cidade. Segundo o Alerta Rio, o tempo permanece firme, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva e com ventos fracos a moderados. A temperatura não para de subir e podemos ter hoje o dia mais quente do ano. A máxima prevista para hoje é de 42 graus. Atenção também para o tempo seco. A umidade relativa do ar pode variar entre 21 e 30% durante a tarde. Então a dica é a de sempre para os dias quentes e secos. Roupas leves, protetor solar, sombra e garrafinha de água sempre à mão. Vamos falar de trânsito? Amanhã foi complicada na região da Barra da Tijuca, um acidente com um ônibus e um carro. Na altura do giro do Cebolinha, deixou o trânsito lento nos dois sentidos da avenida Ayrton Senna, entre o Hospital Lourenço Jorge e a Linha Amarela. Ponto final em mais uma edição do Minuto Cor. Confira essa e outras informações sobre o tempo e o trânsito na cidade no site cor.rio. Nas redes sociais estamos no arroba operacongio e no app cor.rio. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.